Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Caminhamos assim a passos larguíssimos para mais uma noite de Natal e para quase finalizarmos mais um ano. Estamos agora com 7 graus aqui nas 12 ribeiras, há pouco 7, 8 já aqui em Santa Bárbara. Vamos ainda levar até vós o cheirinho de talvez de 5 ribeiras, da Terraschã e do Posto Santo, ali da Grota do Meio. Para hoje vamos ter uma semana de chuva, amanhã começa mais ou menos, já tivemos uma chavada há pouco, mas basicamente vamos ter um dia, hora com sol, hora com chuva. O céu vai apresentar-se nubulado no dia de hoje e neste momento estamos, como há pouco referi, falta um quarto para as 9 da manhã aqui em Santa Bárbara. Estamos com 7 graus centígrados, a máxima prevista poderá chegar aos 16 graus. Humidade 94%, vocês já sabem que os Açores e a nossa ilha é úmida, principalmente agora no inverno. Vamos ter a visibilidade, por exemplo, para quem conduz de 10 km hora, o que é muito bom, já não é mau. E o vento está nos 29 km hora, mas a rajada poderá chegar aos 60 km hora. Possibilidade de chuva nos 83%. Vamos ter 9 horas, mais ou menos 9 horas e 20, 5, 26 minutos de luminosidade ao longo do dia. E como é já normal, o sol está a nascer por volta das 8 e a pôr-se por volta das 5 e meia da tarde. Isto, mais minuto, menos minuto, a verdade é essa. Grande abraço para todos vós que nestas manhãs estão connosco. Sei que no Canadá as temperaturas chegam a atingir os 24 graus negativos, é mesmo frio, é sim senhor. Abraço também para a África do Sul, para o Rogério. Abraço para o Brasil, já temos muita gente do Brasil aqui connosco. O Canadá nem se fala. E Estados Unidos da América, Costa Leste, um grande abraço para o Dimas Coelho. Também para a minha mãe que de vez em quando deixa o seu feedback. Mas há aqui mais gente. E vamos, dentro do possível e devagarinho, para não acontecer nada aqui, vamos divulgar as pessoas que vão deixando o seu feedback. Estamos já aqui na zona de Santa Bárbara. Ana Nunes, a Luísa Rocha, o Francisco Vicente, o Mateus Esteves, a Judite Castro, também a Adriana Rebelo, a Margarida Costa, a Liliana Matos, a Wanda Ferreira, a Manuela Pereira, o Francisco Vicente, a Elsa e o David Couto, a Eugénia Brasil, a Lúcia Borges, acho que é a Lúcia Ramos Borges, Manny Silva. Bom dia também para o Joe e o Judite Rocha, a Fatinha Fernandes, a Filomena Crevelo, a Fernanda e o Luís Rodrigues, a Isabel e o Valde Marandrade, o Rogério há pouco da África do Sul e o nosso caro amigo Henrique Luís do Brasil. Uma boa segunda-feira, um bom início de semana e que estejam a viver da melhor forma esta quadra natalícia, com harmonia, com o espírito de ajuda e também com aquela vontade sempre sempre de nunca esquecer o próximo no seu dia-a-dia. Grande abraço, aqui um cheirinho de Santa Bárbara 5 Ribeiras, logo a seguir cheirinho também de terra-chã, hoje vou por cima e depois dali talvez Grota do Meio, depois do Santo o centro e Grota do Meio, como eu costumo dizer, até amanhã, se Deus quiser. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.